Que grande bronca, que grande bronca Que grande bronca, que grande bronca Que se fez e fez lá, sem jovem triste Deixou a minha sina Tema mulher e sonhei Era pai o sul de gareiras Que queraby cadê, agora nunca me encantou Pra justo e ser a verdade Sei que a mãe gosta de mim Só que deixe que cadoura Canto um sonho de amor E que agora eu vivo assim Quando acorda de umablada Aquela somenda lo que se fez Eu não quero alguém Pois quando chega o sol Seja lá o outro sol Eu não quero alguém Vem a noite e depois Juntem-nos os dois Eu não quero alguém Noite e dia ao trabalhar É a sombra contraria Eu não quero ninguém Eu não quero ninguém E eu não quero ninguém Veja o outro amanhã O träume desculpe Eu não quero ninguém Pois quando chega o sol Seja lá o outro sol Eu não quero alguém Vem a noite e depois Juntem-nos os dois Eu não quero alguém Eu não quero alguém Não te viam gravar, é só se encontrar já, e o que é o meu amor?